Se eu quiser bate-pão, é bate-pão Amém, Dani! Se eu quiser bate-pão Amém, Dani! Amém! E vejo os sonhos e esqueço o tempo Nesta noite sem mim Amo os braços e sempre um beijo Viva dentro de mim Vem amor e nas homencrias E depois tem amor Vem amor e nas homencrias Amém, Dani! Amém, Dani! Amém! 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 Amém!